Tudo bem com vocês? Vocês da Yushadai, todos vocês que vão participar dessa pequena live, nós estamos fazendo um convite especial para todos vocês domingo a partir das 10 horas da manhã participarem conosco na Escola Dominical. O Pastor Pedro vai estar ministrando na Escola Dominical a partir das 10 horas da manhã. E também um convite especial para todos participarem conosco na live à noite, a partir das 19 horas. Vamos estar começando uns 15 minutos antes, às 18h45, já com o louvor abençoado. Teremos uma palavra de edificação e depois estaremos orando por todos vocês. O motivo de nós estarmos fazendo esse convite é para desde já você se preparar, tanto para a Escola Dominical como para o culto à noite. O que você vai fazer durante esses dias? Amanhã, sexta-feira, você tem sábado, tem sexta e sábado para trabalhar, convidando todas as pessoas, certo? Eu tenho procurado fazer a minha parte, pego o link e mando para os meus amigos e tal. Então você vai fazer isso. Irmãos, se você mandar para 10, 15 amigos, se um assistir é uma maravilha. É mais uma família que vai participar. Então eu peço a você, em nome de Jesus, você vai pegar, certo? Vamos já montar o link. Eu acredito que a Aline deve fazer esse link já amanhã, na parte da tarde, ela vai estar fazendo. Vamos passar para vocês e vocês vão colocar nos grupos. E você vai tirar dos grupos e passar para os seus amigos. Se vocês fizerem isso, vamos ter uma participação muito maior das pessoas, uma divulgação maior do Evangelho, que o nosso objetivo é a divulgação do Evangelho. E para isso, nós precisamos da colaboração dos irmãos, vocês aí ao Shaddai, certo? Nós estamos aí, parados, com os templos fechados. Então nos ajude em divulgar o Evangelho. Na divulgação do Evangelho, vamos alcançar outras pessoas. Eu estou crendo que quando as igrejas abrirem, outras pessoas que estavam afastadas, ou mesmo que não estavam, que ouviram a live, vão tomar uma posição e vão procurar algumas igrejas para congregar. E muitos podem procurar em Shaddai. Então nos ajude. O Senhor pode, por seu intermédio, ir para a nossa igreja, certo? É um meio de nós ganharmos almas para o reino do Senhor. Então eu quero pedir você encaricidamente, quando você receber o link, você vai mandar amanhã, certo? Sábado, eu tiro o domingo só para mandar o link para os meus amigos, para as pessoas. Manda para todo mundo do seu trabalho, do colégio, da faculdade. Enfim, nos ajude. Posso contar com você? Muito obrigado. Um abraço.